Na noite desta quinta-feira, eu vi a festa natal, veio até o bairro de Brasília Teimosa registrar um crime de morte. O Andy, 15 anos morador do bairro Brum Pastor, veio até essa rua José do Patrocínio, quando dois elementos perguntaram que ele se chamava o famoso Luan. Ele, de pronto, disse que se chamava e teve sua vida ceifada na noite de hoje. Exatamente, mais um jovem que perde sua vida para a criminalidade. As imagens são do Águia. Eu sou Neuza Carlos, de Salto na Notícia, para o dia seta natal.